Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Artes na TV, o programa de artesanato que você assiste aqui no YouTube e também no site da Rio Artes Manuais, www.rioartesmanuais.com.br E toda segunda-feira você já sabe, a partir das 10 horas da manhã, um programa novo para você, novas técnicas e novas histórias de artesãos que ganham a vida fazendo artesanato. E hoje nós estamos aqui com a professora Cressida Alvão. Tudo bem, Ana Cressida? Olá! Obrigado por aceitar o nosso pedido, o nosso convite. A senhora já esteve aqui no início dos nossos programas e recebemos muitos e-mails e as pessoas estão realmente pedindo querem que a senhora volte para fazer outro trabalho no profiteria. A professora Iglesias, vamos dizer, ela é professora de artesanato, ela trabalha nas lojas da Cássula em São Cristóvão. Brevemente está retornando à loja da Buenos Aires. Em breve estaremos reinaugurando essa loja da Buenos Aires, no centro do Rio. Vai ser a maior loja do segmento que já existe no Brasil. Vocês vão adorar. Uma loja super nova, com escada-volante, elevador, ar-condicionado, enfim. Vai ser uma loja que dá para dar, Ana Cressida. Com certeza. Estamos todos ansiosos e aguardando. Exatamente. Estamos escrevendo muitas cartas e e-mails também pedindo para que a loja reabra o mais rápido possível. E em breve estaremos reabrindo. Dona Cressida, o que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos fazer uma pulseira chamada Xan Lu, que é uma moça do Vietnã, que trouxe essa moda para a gente. É uma moda que não tem quem não goste, tanto é feminina como masculina. É, tanto é que eu já estou usando a pulseira. É isso, o Roberto já é o nosso menino propaganda. Essa pulseira já está fazendo sucesso. Estivemos em vários lugares, todo mundo está gostando muito, achando muito bacana. Eu já tenho encomenda, os meus filhos estão usando já, né? Então, assim, adorado. Mas e essa pulseira que hoje vai ser... Nós vamos ensinar para vocês. É uma pulseira rápida, de fácil entendimento. Você vai pegar os fios... Mas qual o material? O material que você vai usar. Fio encerado de algodão número 1, ou corinho, ou fio, enfim, o fio que vocês gostarem, tá? Não tem uma necessidade de fazer exatamente esse fio. O mudão, aonde nós vamos entrar com esse fio, vamos dobrar. Olha como é prático. Dá um nó. Esse nó vai ficar bem próximo. Vai colocar aqui nesse teatro. Nesse teatro, qualquer pessoa faz em casa. Ela é fácil, um pedaço de madeira, um pedaço de madeira com três, quatro pregos. Quantos pregos você quer? Até dois pregos já funciona. Aí nós vamos colocar aqui no nosso olho, tá? Vamos andar aqui. Passamos perto. Passamos perto. Tem que ficar aqui dividido. Vamos amarrar. A gente normalmente enrola, para não estragar o fio, principalmente quando você colha. Está. Bom, está preso. Agora nós vamos pegar, para três voltas, como é igual ao seu Roberto, nós vamos pegar quatro metros de fio. Esse fio chama-se setanil. Nossa lógica também tem número sessenta. Setanil? Número sessenta. Esse fio é para costurar couro. Então, ele é um fio extremamente resistente. Você vai para os nozinhos. Quando você trabalhar com couro, ou com couro sintético, né? Com falso couro. Você tem que cuidar para não rasgar. Entra, você só prende com o nó, no início e depois no final. Ó, aqui está o nó que ele tem. Olha como a praticidade desse trabalho. Você está com o fio saindo para fora. Coloca a conta e vem. Faz esse movimento. E a conta vai ficar no meio das duas... Ela vai ficar em direto. É, vai ficar em minhas paralelas. Aí você vai voltar dentro da conta e vai sair para trás. Até a terceira é um pouquinho chatinho, porque você tem que organizar para não sair do lugar. Agora, vamos lá. Continuando. Nós estamos o fio saindo sempre atrás. Ó, aqui embaixo. Colocamos, voltamos. O seu Roberto vai aprender, sabia gente? Com certeza. Ele é muito amigoso. O seu Roberto é um artista. Nada. Ele é um artesão mesmo. Eu aprendo com vocês só vendo. É, o senhor é um perigo. Entendeu? Aí nós vamos fazendo assim. Até chegar no nosso tamanho. Aí eu dou uma dica para vocês sobre essa madeirinha. Essa madeirinha você, para não perder fio. Se você quer fazer uma volta só, você bota uma madeira com mais ou menos 32 centímetros. Se você quer fazer com duas voltas, você coloca uma madeira com 36 centímetros. Esse faz o tamanho que você quiser. Se quiser fazer com três voltas, com 52 centímetros. E o tamanho do pulso tem alguma relação? Sim, você tem que ter mais ou menos uma medida. Nós vamos fazer aqui o acabamento e mostrar para vocês que a gente faz uma opção. E aí nós vamos seguindo assim, tá? Até que fique pronto o nosso trabalho e nós vamos arrematar. E você pode encontrar todo o passo a passo dessa pulseira no site da Rio Aspa Mais. Você vai ter lá o programa da dona Greci, que ela fez conosco hoje. E vai ter todo o passo a passo fotografado, escrito. Então, não tem dúvida. Aqui é para você ver como o produto é feito. Claro, ajuda muito quando você pega o passo a passo. Ou para os produtos na loja da Caçula, que são produtos de baixo custo. E faça as pulseiras para os seus filhos, para as suas filhas, para o namorado, para a namorada. Enfim, todo mundo pode usar essa pulseira que tem o nome... Como é que é mesmo, Andressa? Xangu. 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 Essa pulseira, o custo dela, dessa que nós estamos mostrando, que o seu Roberto está no braço, está abaixo de 12 reais. O custo de material? Você pode vender a 40 reais. Quem quer ganhar dinheiro pode vender. Agora você pode fazer essa mesma pulseira, até com joia. Colocando peças de ouro, com cerâmica, com semente. É a gosto de cada pessoa. É a criatividade, né? Vai mudar a criatividade e a habilidade de trabalhar com pontas, com pelas. Aqui o que a gente fala, vai vestir no moderno ou boêmio. Como você gostar. Ela se adapta para qualquer tipo de roupa, de situação, de evento. Aí nós vamos agora a finalização aqui. Muito bem. Estamos com ela arrematada. Como nós colocamos um botão, nós vamos fazer aqui uma casa, para colocar o botão dentro dela. Está com o mocinho, né? É. Aqui nós vamos só colocar o nosso botãozinho dentro da casinha. E para não ficar sem um fiozinho solto, nós colocamos pontinhas dentro, vamos cortar inclinado. Vamos colocar. Vamos colocar lá, senão não ia tomar isso certo. É, porque isso teria um trabalho de bastante paciência, né? Tem que ter paciência. Você vai colocar aqui dentro, as continhas, se couper, se não couper, não tem problema. As ficam, elas ficam com uma unidade, né? Isso. As ficam soltas e acabam fazendo uma decoração. Se não couper, você coloca um nozinho, só para fazer um acabamentinho, para não ficar com aquela carinha de lá acabada. Exatamente. Pronto. Quem quiser fazer aula, a professora Cressy, na loja da Castor de São Cristóvão, Campo de São Cristóvão 86, vocês vão ver uma informação comercial bacana na loja agora daqui a pouquinho. E aí você vê aqui que ela vai ensinar você a fazer essa pulseira e muitas outras coisas, né? Muitas outras bijuterias. A professora Cressy é conhecida como a senhora dos anéis. Ela vai ser belíssimo para ensinar. Então, venham para cá, venham para a caçula, venham fazer prasunato, você vai adorar. Música Estamos de volta no quadro agora Talentos do Orgazanato. E hoje eu estou aqui com a professora Kellen Gomes. Tudo bom, Kellen? Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui no Wattes na TV. E Kellen, a Kellen é professora de retupagem, né? E também escreve alguma coisa. E ela trabalha com a Lintocard, que é uma linha de papéis que ela vai falar daqui a pouquinho. E onde você encontra todos esses produtos da Lintocard nas lojas da caçula. E você quer saber do que é caçula? Olha aqui no Wattes na TV todos os nomes das lojas que você encontra uma caçula perto de você. Kellen, me fala uma coisa. Há quanto tempo você faz artesanato? O tempo que eu tenho de artesanato é exatamente a idade da minha filha. É mesmo? É. Eu sou formada em caçula física e no período que a tira fez e recuperação e tal eu fiquei em casa. Só que quando eu pensei em reingressar foi impossível. Porque ela não ficava com a mulher, precisava com a irmã do lado, precisava da mamãe. Então, até foi o meu próprio marido. Porque eu me estive perguntando por que você não faz artesanato? Olha só que marido bacana, hein? Olha só o marido que sujeira de fazer as artesanato. É, eu não sei se chiste, mas eu não sei fazer nem recorte em colagem. Eu não sei fazer artesanato. E olha só o trabalho que ela apresentava hoje pra gente. Kellen, então foi a função da necessidade de ficar em casa. Muitas pessoas realmente podem ganhar dinheiro assim, não podem sair, mas em casa podem produzir. Juntamente com o filho, com o marido, com o filho. Todo mundo pode fazer artesanato. Agora, quero dizer uma coisa. Você começou a fazer artesanato, mas já avisando ganhar dinheiro ou era um passapento? Não, não, não. Foi realmente terapêutico. Terapeuta. Porque o período que eu fiquei em casa, pra quem sempre trabalhou e tem uma atividade fora de casa, você se vê ali, trancado dentro de casa, numa rotina assim, assim, você começa a surtar. Poxa, eu preciso sair, eu preciso fazer alguma coisa. Então, foi como forma mesmo de terapia. O meu último é o meu dado, né? Porque você começou com uma terapia, com funções de cuidar da sua filha em casa, né? Dar atenção a ela, que é muito importante. E ao mesmo tempo, como é que começou a desenvolver pra ganhar dinheiro? Eu fui simplesmente assim, me apaixonando. Eu comecei a trabalhar na mental e comecei a, assim, ver em mim algo que eu nem imaginava que eu poderia fazer. E começou a fazer coisas, peças que as pessoas gostavam. Exatamente. E foi bem interessante que, assim, isso virou a minha profissão. Porque logo dois anos depois que eu tinha ingressado no artesanato, numa forma terapêutica, dois anos depois, eu já estava em sala de aula dando aula pra outras pessoas. Você já sentiu professora de artesanato. Foi. E hoje você faz, você é professora de uma grande indústria de papéis especiais pra aula. Que é o doutor Gatti. Você dá aula, ministra da aula, seu artesanato e ainda faz peças pra encomenda pra gente. Sim, com encomenda, pra festas, pra empresas. E o din 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 que ganha é bom? Não, é bom. É bom. Tem se dedicar, né? Tudo que você se dedicar, você tem gostado. É isso aí, gente. Essa é uma experiência real de como você que está aí vendo esse programa agora e ainda não faz artesanato, pode começar a ganhar dinheiro com o artesanato. Basta você aprender técnicas, basta você saber usar os produtos corretos e muita vontade e criatividade. Esse é o segredo do artesanato. Eu quero me falar uma coisa. O pessoal fica lá em casa hoje. A dúvida é assim, poxa, mas como eu começo? Qual é a diferença da vez? Qual é a diferença da vez? Eu sempre te digo que artesanato é paciência. Se você não tem paciência, você não consegue desenvolver, as ideias não fluem. Então você acaba assim, o artesanato vira um estresse. O artesanato é para você dar asas à sua imaginação, você criar, você se envolver. Se não está legal, para, tem muita coisa. Volta com calma. Isso, volta com calma. E quais são as peças que você faz hoje? Fala um pouquinho desse trabalho que você se envolver. Bom, esse trabalho aqui, tirando essa caixa que eu fiz com o tema do Rio, todas elas são descreve-decorro, que atualmente é a minha paixão. Está bombando, né? Está bombando. Hoje todo mundo quer até festa para descreve-decorro, decoração, utilitários. Enfim, e aí fica a dica para você. Quer começar a fazer o artesanato? Vem para a Cachula. Todas as nossas lojas têm salas e cursos. A Kelly também roda todas as nossas lojas, fazendo demonstrações. Você pode vir conhecer lá nas lojas. E tem os cursos programados. Basta você se iniciar uma loja da Cachula mais próxima de você e você começa a aprender. São cursos baratos, com mais de um curso de investimento, e que daqui a pouco você está se transformando em um professor, não é, Kelly? Sim, então, eu vou continuar. Então, gente, olha só, nós conhecemos um pouquinho mais hoje da Kelly Gomes. Vou fazer, eu quero agradecer a Litor Cate por disponibilizá-la também. E dizer que todo o material que você precisa da caçula, se encontra nas lojas da Cachula. E em conta da Kelly também. Bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto